Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Voltando ao tema, né? Sobre as rifas ilegais no Brasil. Gente, a notícia tá aí em todos os meios de comunicação. Tá na televisão, tá na mídia social, tá na televisão, tá no rádio, tá em todos os lugares. Menos no YouTube, né? Engraçado, né? Por que será, né, gente? Por que será que os influencers não falam nada? Tão tudo calado, né? Incrível, né? Incrível, né? Como eu já falei, gente, eu tô apenas mostrando a notícia, tá, gente? Eu não faço a notícia, eu apenas descrevo a notícia, tá? Tô mostrando aí algumas situações a qual, né, essas rifas, né, foram feitas, né, no Rio Grande do Sul, né? Teve gente presa, né, recentemente. Golpe da rifa, os criminosos sorteios, Ronaldo, tudo falso, tá, gente? Essas sorteios não, é tudo falso. Gustavo Lima, gente, nosso amigo Gustavo Lima, aqui do Goiás, né? Eu vendei o avião duas vezes. Ai, 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 ou seja, é uma picaretagem, né, gente? É uma picaretagem, tanto faz sorteio pequeno como grande, né? O cara, o cara aqui na minha cidade, em Anápolis, ele sorteou o mesmo iPhone mais de oito vezes. Um iPhone mais de oito vezes, imagina, né? Fez as rifas online, né? É isso, né? Infelizmente, tem trouxa pra tudo, né? Acredita, tem gente, infelizmente, acredita tudo que um influencer fala. Tá, gente? Tudo que eu falo, é por isso que eu falo. Tudo que eu falo aqui, vocês podem pesquisar. Vocês vão encontrar a fonte, né? E eu vou colocar algumas fontes de onde eu tô postando essa notícia. Então, é isso. O cara compra um celular, um iPhone por oito mil, nove mil, e faz multiplicar, né? Faz o trem virar cem, né? Cem mil, né? Com o mesmo... E ainda fica usando o celular, porque o sorteio tudo é fraudado, tá, gente? Só tô dando um exemplo, gente. Isso aí é pra abrir o olho de vocês, consumidores, tá, gente? Dificilmente, vocês vão ver outros canais fazer isso, tá? Porque os outros canais, tu tem um rabo preso com rifa, com jogo, é com lucro via rede social, tá? Que não é o caso do meu. Que não é o caso do meu canal, tá, gente? Então, é isso. Eu tenho como falar, eu tenho como criticar, tá? Lembrando, gente, que essas críticas que eu faço é opinião pessoal minha, tá, gente? Minha, tá? E eu sei que algumas pessoas não gostam, né? Essas notícias que eu estou passando é para os consumidores, tá, gente? Eu falo o seguinte, gente. Quando a pessoa é... Eu não sou político, o político vai falar aquilo que agrada o ouvido do povo. E eu não sou político. Eu não vou... Eu não estou associado a vendedores, eu não estou associado a pseudotécnico, eu não estou associado a homologadores. Ah, gente, homologação de drones sem permissão também, por terceiros, também é crime, tá? Então, eu me surpreendi no mundo dos drones. Como tem picareta no mundo dos drones, gente. Puta merda, né? Eu fiquei impressionado, né? Que a gente vende outros RAM, de outros hobby, né? Mas como tem picareta no mundo dos drones, é incrível, né? Tudo querendo arrancar dinheiro dos consumidores de todo jeito, né? É porque é o seguinte, né, gente? O mundo dos drones, ele cresceu muito e muito rápido. Então, tem muita gente leiga, né? Muita gente fácil de manipular, né? Fica mais fácil. Já em outros ramos, outros tipos de hobby, fica mais complicado. Eu dou um exemplo no ramo do radioamadorismo. Um radioamadorismo que é diferente do PX, tá? Muita gente mistura operador de rádio PX, tá? Que eu também sou dessa escola, vim dessa escola também, né? Do PX, com o radioamador em si, né? O operador radioamador, né? Na realidade, a grande mídia fala tudo errado, tá, gente? Quem tem uma estação de operação, operação de telecomunicação, tá? Utiliza um transeptor, tá? Chama-se, o aparelho que os radioamadores utilizam, chama-se transeptores, que é o equipamento em si. E o radioamador em si é um operador, operador da estação, certo? Mas, enfim, gente, tudo que eu estou lhe dando é um alerta, né? É um alerta para o pessoal, né? Mediante aí essa explosão, né? De rifas online, né? De jogos. Mas, como eu falei no vídeo anterior, tá, gente? Vai mudar essa situação, tá? Então, essas pessoas que fazem, né? Acham que nada vai acontecer, vai fazer rifa e tal, e etc. Pode ficar com as suas barbas de molho, tá, gente? Vai acontecer, inclusive, no dia 1º, né? De outubro. Vocês vão notar que vai acontecer essas coisas nas redes, tá? Então, quem faz esse tipo de coisa legal, tem que ficar com as suas barbas de molho, tá? E vocês, consumidores? Mais ainda, tá? Se algum dia for participado de alguma rifa ilegal, exijam o número de série daquilo que é sorteado, tá? O sujeito não sorteia duas, três, quatro, cinco, seis vezes o mesmo produto, tá? Porque, geralmente, 99,9% desse sorteio, segundo a Polícia Federal, é tudo fraudado. Não é eu que estou dizendo, é a Polícia Federal, tá? Inclusive, vou deixar os links aí, né? Da onde é a fonte da notícia, tá bom, minha gente? Enfim, gente, tchau, obrigado, e até o próximo vídeo.